Olá, bom dia, gente! Sexta-feira. Eu fiquei sabendo que tem gente que só vai sair da mamata no domingo. E mendou tudo. Pegou o carnaval e chegou até o sábado, até o domingão. Mas o importante é que chegou a sexta-feira, não é, Ronan? Coloca a nossa música aí. Ei, rapaz, olha que coisa boa. Sexta-feira chegou, semana curtinha, passou rapidinho, não deu tempo nem de cansar. Deu? Cansou? Não, né? Não cansou muito, não. Brincadeira, essa parte hoje é dia do repórter. Esses profissionais que enfrentam o sol, chuva, tempestade, tudo para trazer e levar a melhor informação para você que está em casa. E o melhor, né? De graça, pela TV aberta. Você não paga nada, está lá assistindo, vendo todas as informações. Aqui no Bem na Hora, nós temos a nossa xodózinho. Coloca a foto da nossa repórter da Viviane, por favor. Tem uma foto da Vivi aí? Não tem? É? Então vocês estão devendo, mas depois nós vamos colocar uma foto da Viviane. Ela entra na casa das pessoas e fica em contato com essas histórias emocionantes que nós mostramos aqui no Bem na Hora para você. Viviane é um amor de pessoa, né? Em nome dela, quero dar os parabéns a todos os repórteres e, em especial, para os do SBT Interior, né? Esse time porreta aí. Olha a Viviane aí. Olha a Viviane fazendo as reportagens aí de barco. Ela enfrenta tudo, também corre. Perdeu para a Dona Maria lá de Guaraná, mas ela, de vez em quando, faz uma corridinha aí. Mas hoje o programa está curioso. Você se lembra do número do celular da sua mãe? Para! Não adianta ficar perguntando para ela. Quero saber se você lembra. Não lembra? E o número da sua casa, você lembra ou não? Não? Também não? Hoje em dia é difícil a gente lembrar número, anotar tudo no celular. Está tudo lá. Você vai olhando e não lembra. Mas a equipe do Bem na Hora foi conhecer um senhor que sabe tudo de decor. E decor e salteado, vai. Decor e salteado. É daqui a pouquinho. Você está vendo umas imagens aí. Já, já a gente vai mostrar. Ah, e você quer ficar juntinho comigo aqui, mas está fora de casa? É só acompanhar a nossa transmissão ao vivo pelo nosso Facebook. Facebook.com.br SBT Interior SP. E também mandar mensagem pelo nosso WhatsApp. 18997307493. Você viu, senhorzinho? Ele é que sabe tudo. Gente, acaba guardando números aí impressionantes. Eu quero daqui a pouquinho chamar essa reportagem. É muito interessante mesmo. Porque de repente a gente não lembra mais nada, né? É senha pra lá, é número pra cá. Você não sabe nem onde é que você está. Virou tudo um mundaréu de números. Mas antes eu quero saber se você anda fazendo boas atitudes por aí. Anda ou não? Recolher o lixo na rua, não jogar o lixo na rua, fechar a torneira pra lavar louça, fazer a doação de roupa. Tudo isso são atitudes lecais que ensinamos aqui. E hoje, você vai aprender uma simples dentro do elevador. Veja só. A todo momento, temos a oportunidade de tornar a vida de outra pessoa um pouco melhor. Não pense você que é preciso muita coisa pra isso, não. São uns pequenos gestos. Ao entrar em um elevador, por exemplo, e perceber que uma outra pessoa também irá usá-lo, segure a porta e cumprimente a pessoa com um sorriso no rosto. Bom dia. Ter uma atitude de gentileza faz bem pra todo mundo e principalmente pra quem pratica. Pratique gentileza. Ser gentil também é uma atitude do bem. E aí, tudo bem? Essa é a nossa Viviane. E como é bom ser gentil, né, gente? Não mata, não dói ser gentil. Minha gente, é isso. É disso que a sociedade está precisando. Você foi gentil quantas vezes dessa semana? Hum? Não lembra? Se não lembrou é porque não foi. Então precisa ser, não é verdade? E hoje? Foi? Ah, que bom. Você viu que pode ser simples. A gente é que sempre cumprica um pouquinho mais. Mas é simples fazer gentileza. Bom, agora eu quero ir pra essa matéria. Tô curioso aqui pra saber. Você aí de casa, vamos ver se você consegue gravar números de telefone. É difícil, eu sei. Hoje em dia, às vezes, é prático porque a gente tem tudo no celular. Basta abrir o celular, tá tudo lá, procurar o nome da pessoa. Às vezes você ainda precisa só dar um toquezinho, já liga sozinho. Tem todas essas informações. Ninguém, às vezes, tem o costume de ficar gravando na memória esse tipo de coisa. Pra que eu vou gravar o número de celular se eu tenho, né? Bom, quer dizer, quase ninguém. Porque lá em Lourdes, alô, meus amigos de Lourdes, existe sim um idoso que decora o número de telefone de todo mundo. Nós ficamos abismados com a capacidade dele de decorar tudo isso. A repórter Viviane Santos e o cinegrafista Paulo Oliveira foram até lá conferir essa história. E eu quero ver. Pode soltar. As novas gerações não conhecem. É por isso que eu vou apresentar este objeto. É a lista telefônica. Está em desuso, é claro. É que hoje a maioria das pessoas usa o celular para anotar os números de telefone. Mas eu fiquei sabendo que aqui em Lourdes, interior de São Paulo, existe um senhor que não precisa de nada disso. Ele anota tudo na cabeça. Pelas ruas da cidade não tem quem não conheça o seu Lázaro, que aqui tem o apelido de Machixe. E todo mundo sabe bem dessa mania de decorar números que ele tem. Haroldo, você conhece o seu Machixe? Sim, bastante conhecido aqui. O senhor que guarda todos os números na cabeça. Que qualquer, só te falar o sobrenome, ele já sabe de todo mundo. Você conhece o seu Machixe? Conheço. E a verdade é que ele guarda o número de telefone de todo mundo? De todo mundo. Você pergunta para ele o número de fulano de tal, ele fala tal número. Então vamos logo para a casa do seu Machixe, porque depois de ouvir esse povo todo falando, a curiosidade só aumentou. O idoso é casado e tem duas filhas. Ninguém na família é tão esperto com números quanto ele. A mania de decorar, que começou há mais ou menos quatro anos, é considerada um dom. Como que surgiu essa ideia de decorar números de telefone? É fácil, né? A gente fala que é difícil. Para o senhor é fácil. Para mim é fácil. Falou já. Faz bastante tempo? Vixe, demigou tudo. Depois eu fui para ligar, me aperto o botão e... É mais prático, né? É mais prático. E tal então testarmos o seu Machixe? Vamos ver se ele consegue gravar alguns números. Eu trouxe aqui, olha, alguns números de telefone. Fazer o teste com o senhor para saber, olha, quanto tempo o senhor decora. São dois telefones, ó. E aqui tem mais um. Esse é fixo. É quase igual. Valendo? Vamos lá? Qual que é o seu telefone? 3,6, 3,5, 30,17. E o celular? E a gente continua testando o seu Machixe, desta vez ligando para os telefones que ele indica. 3,6, 9,9. 3,6, 9,9. 2,0, 0. 2,0, 0. Espera aí, tem que buscar. Atender? Oi, com quem eu falo? Gabi. Oi, Gabi. Aqui é a Viviane do SBT, tudo bem? Tudo bem. É que a gente está testando aqui o seu Machixe para saber se ele sabe realmente os números de telefone de cabeça. E ele falou que a gente estava ligando para a farmácia. É verdade? É verdade. Então quer dizer que ele acertou? Acertou. Você tem de algum mercado? Do mercado ali. Vamos lá, do mercado. Pode falar. 9,9,7. 13,5. 13? 3,5. 12. 12. 5,5. 5,5. Alô? Com quem eu falo? Oi, Alex. Oi, Alex. Você é do mercado? Positivo. Ah, a gente está aqui. Eu sou da equipe do SBT Interior, do programa Bem na Hora. E a gente está fazendo uma matéria com o seu Machixe. E ele está acertando todos os números de telefone aqui. Ele disse que a gente ia ligar para o mercado. Então está certo. Positivo. Então está jóia. Muito obrigada, viu? Tudo de bom. Loja de material de construção? É. Vamos lá, então. Pode falar. 9,9,7. 5,1. 5,1. 5,5. 5,5. 4,9. 4,9. Alô? Alô, com quem eu falo? Com a Jorge. Jorge, aqui é a Viviane, do SBT. Tudo bem? Tudo bem. A gente está fazendo uma reportagem com o seu Machixe. E ele está acertando os números de telefone aqui. A gente está fazendo um teste com ele. E ele disse que a gente estava ligando para a loja de materiais para construção. Isso é verdade? Sim. Então está certo. Está certo. Então está bom. Ele é um gênio. Eu não sei o que ele teria que ter estudado. É matemática? O que é? Ele é muito bom. O cérebro, muito bom. Prazer em falar com você. Ah, o prazer é nosso. Um abração. Obrigado. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau. Gente do céu. O seu Machixe é fera, hein? Esse é fera. Sabe tudo. Sabe tudo. A Viviane só não perguntou aí da data de casamento, data de... Mas deve saber também tudo, né? Porque com essa memória é brincadeira, gente. Mas daqui a pouco eu vou te mostrar. A casa estava cheia de gente para participar de uma brincadeira que a nossa equipe propôs. E a gente vai ver isso já, já. Agora, se você que procura carne de qualidade para o seu churrasco, para aquele almoço especial em família, né? Você quer coisa boa, não é isso? Você precisa aproveitar os dias de carne mufato. Olha, tem carne fresquinha, de qualidade, direto do produtor para você. E é muito mais sabor para as suas receitas. Como ofertas arrasadoras e imbatíveis do jeito que você gosta. Olha só. Jô, vamos fazer um churrasquinho. Com carne fresca da fazenda, que vem direto para o mufato. E quinta e sexta é dia de carne. Sempre com muita qualidade e frescor. Com tudo o que o campo tem de melhor. Coxa com sobrecoxa, 3,48 kg. Peixe sadia pioneira, 800 gramas. Clube fato, 4,67. Asem bovino, 9,98 kg. Filé de tilápia, cevale, 400 gramas. Então, venha já para o mufato. Não perca mais tempo. É muito mais sabor e muito frescor para você. Mufato faz. Bem feito. E agora sim, agora sim. Vem cá, Marquinhos. Agora nós vamos ver um pouquinho mais do seu lar. O seu machixe. Lázaro, mas lá todo mundo conhece como seu machixe. Eu estou abismado com a memória dele. Nossa, gente. Vai guardar número assim, hein? Conhece tudo. Vamos ver se ele conhece o número dos vizinhos. Vamos dar uma checada. Vamos lá. Pode soltar. A esposa fica orgulhosa do marido saber tantos números. Faz tempo que ele é assim. Ele guarda o telefone. Os outros que é o telefone, liga para ele perguntando. O telefone de outras pessoas. E você admira isso nele? Eu admiro. O seu machixe, gente, parece que é uma pessoa bem querida aqui na vizinhança. Porque tem vários vizinhos que vieram acompanhar a reportagem. E a gente vai aproveitar e perguntar, então, o telefone de alguns desses vizinhos. Fala para a gente, seu machixe. 9-9-6-4-1-8-0-4. Esse é o telefone? Da Maria. Da Dona Maria. Da Dona Maria. Então vamos ver se está certo, gente. Aqui, Dona Maria, tudo bem? Está. Me fala, qual que é o número de telefone da senhora? 9-9-6-4-1-8-0-4. Ele acertou? Acertou. O que a senhora acha disso? Ah, é muito inteligente. Um outro vizinho agora. 9-9-6-3-5-7-1-12. Esse é de quem? Da minha sobrinha. Então vamos lá. Vamos ver qual é a sobrinha. Cadê a sobrinha? Vem cá, minha linda. Como que é teu nome? É Aparecida. Aparecida? Ele acertou o número de telefone? Acertou. Acertou. O que você acha disso? Ah, que ele é inteligente, né? Ele não estudou e tem a memória muito boa, né? Você consegue decorar assim também? Não. Decoro o meu, mas só o meu mesmo. E olha lá. E olha lá. Mais alguém que está aqui. Fala. 9-9-8-23-74-37. De quem que é? Minha irmã. Da Lúcia. Então cadê? A irmã? Aqui. A irmã que tem o nome da cidade? Fala aqui, ó, pra gente. O número tá certo? Tá. Seja sincera, hein, que senão eu ligo pra comprovar. Tá certo mesmo? Tá certo. E é de família isso? A senhora também decora números? É inteligente só ele. Acho que dá pra cabeça boa só ele. E ele falou pra gente que nem chegou a estudar, né, de fato. Sabe malemar e escrever o nome. Então quer dizer, é uma pessoa que tá muito desenvolvida em relação aos números, né? Tá, vixi, muito. Não é exagero algum dizer que os amigos fazem fila pra perguntar ao seu machiste os telefones que esquecem. Empregado da casa. 9-9-6-26-55-54. Obrigado. Empregado. E o senhor quer saber qual telefone? O meu telefone, machiste, pode ser o meu, né? 9-9-6-23-57-96. E o senhor quer saber qual telefone? Meu. O meu. O senhor não sabe do teu telefone? O meu eu sei. Vou fazer pra ele, hein? Quer testar? Pra ver se ele sabe? 9-9-8-18-9-4-7-3. É. O senhor quer saber qual telefone? Minha irmã, creio. 9-9-7-6-05-14-48. Obrigado. E é assim como uma verdadeira lista telefônica ambulante que o idoso pretende continuar. Porque se o assunto é memória boa, ele tem pra dar e vender. Que que é isso, hein? O homem sabe tudo, gente. O homem sabe tudo. Seu machiste, parabéns. Pode, pode... Aplaudir, pode aplaudir. Pode aplaudir, seu machiste. Seu Lázaro do céu. Se o senhor tivesse tudo isso pra... Como é que é? Pra loto. Qual é esse negócio aí? Os jogos que a gente tem aí de cena, sei lá, esse negócio todo. Já pensou? Qual o número que vai ser? 4-4-4-5-5-5-3-3-4-2. Não sei o quê. Pelo amor. O homem sabe tudo, gente. Sabe tudo. Movimentou aí a nossa cidade de Lourdes. Um abraço pra todos de Lourdes. Essa cidade tão bonita. Muito obrigado, viu? Pela nossa audiência aí. Aí, a... Tinha que ser a você mesmo. Vem pra cá, vem pra cá. Deixa eu falar aqui com a minha produtora, com a... Ah, Raiane, você... Ela acha que eu tenho a mesma capacidade de decorar números do seu machiste. Ela acha, né? Ela só acha, porque eu não tenho. Você quer saber se eu vou decorar os números que você tem aí? Eu tenho que ver quantas vezes. Uma vez só? Uma? Não, pode falar. Você pega aqui do meu microfone. Não fala nada. Uma, uma vez. Uma, tá bom. Uma. Mostra aí, mostra aí. Vamos ver. Você é de casa. Tá bom. É. O que que eu falo? Eu tenho que falar o quê? O número? Já? Já. Não pode olhar o retorno. Tá. 3-4-9-8-5-1-7-1. Errei. 4-7-5-1. Puxa vida. Já errei a primeira. Que coisa. Pera aí. Só um minutinho, seu machiste. Ô, seu machiste. O senhor dá uma olhadinha aí em casa e passa pra mim. Me ajuda aí, porque eu tá feio a coisa aqui. Vai lá, vai lá. Confira no senhor, hein? Vamos nós. Ô, deixa eu ver. Eu nem vi. Vai. 9-8-8-1-7-6-6-0. Acertou. Acertou. Ah, miserável. Consegui acertar. Você viu, Dilma? Eu sou o cara bom nisso. Como é que é aqui? Vai. Não, vira de costas. Tô achando... Não tô. Não tô olhando o retorno. Não tô olhando. Ah, você nem deixou ver mais. 22-54. Ah, me compliquei no outro. 22-54. O outro eu não consigo lembrar, não. Não consigo. Foi muito rápido. Você fez. 20-21. Estava fácil, gente. Estava fácil. Perdi por 2x1. Você viu que o seu machismo é bem melhor, né? Bem melhor. Valeu, Rayane. Fizemos aqui uma brincadeira. Você viu que não é fácil, não. Você decorar tudo isso. Não é fácil. Eu vou dar uma pausa aqui no Bem na Hora. E no próximo Proca, a gente vai falar da Campanha da Fraternidade 2018. E eu volto já, já. Ô, gente, estamos de volta com o Bem na Hora. 11h22 agora. Voltamos com o programa. Eu vou falar de um ser humano incrível. Já é sensacional para a gente do Bem na Hora. O nome dele tem nome de anjo. Gabriel. Gabriel é cobrador de ônibus. E deu um ótimo exemplo e aprendeu libras, a língua brasileira de sinais, para tratar melhor e entender as necessidades dos seus passageiros. Gabriel Pinheiro. Está aí no telão. Você está vendo a foto dele. Cobrador da empresa de ônibus Laranjal. Isso em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ele aprendeu libras sozinho, estudando na internet. E Gabriel conta que achava chato não ter como conversar com passageiros surdos dentro do coletivo. Ele disse, eu me sentia mal. Afinal, eles têm as mesmas dúvidas que qualquer outra pessoa pode ter enquanto usuária do transporte público. E é verdade, né? Gabriel foi para o YouTube, encontrou canais com vídeos especializados no ensino de libras. Aos poucos foi entendendo sobre a coisa toda, dentro do ônibus, o seu local de trabalho. E ele começou a praticar os sinais com a ajuda dos passageiros. Já que não é amigo nem familiar de nenhuma pessoa surda. Eles ficam surpresos quando eu respondo usando libras, disse ele. Olha que atitude linda, gente. Olha. Aplausos para o Gabriel. Aplausos para o Gabriel. Que atitude bonita que o Gabriel teve. São coisas boas assim que a gente descobre e traz aqui para o programa. E hoje nós vamos abordar o tema violência. A violência geral contra o cidadão na rua, contra a mulher. Vivemos em um momento em nosso mundo onde a violência está tomando proporções inimagináveis. Durante o carnaval, vimos cenas de barbaridade no Rio de Janeiro. Coisa feia, né, gente? Nosso cartão postal com tudo aquilo que foi publicado. Ontem, um atirador invadiu mais uma vez uma escola americana lá na Flórida. Matou e feriu aqueles que até então eram seus colegas. Dezessete pessoas morreram. E sem falar na violência contra a mulher, esses números que não param de crescer e que assustam a gente. A violência é o tema da campanha da fraternidade de 2018 da Igreja Católica. E estamos trazendo aqui o Ivan Longini. Tudo bem, Ivan? Bom dia, viu? Bom dia. Muito obrigado por você participar aqui do nosso programa. Fico muito feliz por você ter atendido o nosso chamamento aqui para a gente falar sobre a campanha da fraternidade 2018. da Diocese de Arastatuba, você que representa aqui a Diocese. Por que a escolha desse tema, Ivan? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui divulgando a campanha. Obviamente, a escolha do tema porque é muito atual. Nós estamos vivendo uma verdadeira pandemia, né, na realidade, dentro da nossa sociedade. Uma verdadeira doença que se instalou dentro dos nossos lares, dentro da nossa sociedade, em termos de violência. A questão básica é o seguinte. Em que ponto da história, em que ponto da nossa convivência, nós deixamos de nos olhar e de nos reconhecer como irmãos? Essa é a grande questão. O porquê de tanta violência? Está faltando amor entre as pessoas? Está faltando isso? Olha, nós temos... Amor é o próximo? Acredito que seja um dos fatores, mas a violência está bem inerente à nossa sociedade. É uma questão histórica no Brasil, que vem desde o período colonial, com a escravidão e tudo mais. Passando, então, obviamente, por uma violência institucional, uma violência cultural, e uma violência que está muito presente dentro das famílias. Como você bem disse, um dos graves problemas que nós temos hoje é a violência contra a mulher, a violência contra o adolescente e contra a criança. O Brasil é recordista mundial em termos de homicídio. Estamos beirando aproximadamente 60 mil mortes por ano. Por ano. O que supera, por exemplo... Que absurdo, não é, irmão? O que supera, por exemplo, em mais de 400% dos Estados Unidos, que você citou agora há pouco, que tem um índice grande de violência. 1.300% a Inglaterra, mais de 600% a Argentina. E desse pessoal todo que morre no Brasil, aproximadamente 53% são jovens, na faixa de 14 até 24, 25 anos. Desses jovens, 70% são negros e a imensa maioria homem. Nós estamos ceifando uma geração inteira dentro do Brasil. Que coisa, não. E os motivos são óbvios, né? Além daquilo que a gente conhece, a questão da droga, também a questão da distribuição de renda no Brasil. Esse é um dos graves problemas que nós temos. Agora, me diz uma coisa. Nesse tema, quais serão as atividades da Igreja Católica daqui para frente? Como é que vai ser nesse ano? Olha, nós trabalhamos de uma maneira mais forte a campanha dentro da quaresa. Mas nada impede que ela seja trabalhada quando tem um tema bem relevante como esse. Nada impede que seja trabalhada durante o ano todo. Então, o grande problema é a conscientização. É trabalhar dentro das famílias. É trabalhar essa questão, por exemplo, do machismo que tem dentro da família. Os homens que não respeitam as mulheres. Que tratam mulheres como seres inferiores. E também, um grave problema dentro de Arassatuba é a questão quanto à criança. Dos nossos levantamentos, nós percebemos o seguinte. Que as crianças sofrem muito com a violência. E a questão da violência sexual. A criança é violentada dentro das suas próprias casas. Onde ela deveria ter todo o abrigo, toda a segurança, é lá que ela sofre mais. É lá que ela pode sofrer o abuso. E olha só, a violência vem das pessoas bem próximas. São tios, primos, padrastos e pais. E muitas vezes a mulher é conivente com tudo isso e não acaba denunciando. Então, levar tudo isso para a sociedade, debater. Levar tudo isso para dentro das comunidades, para dentro da família. Conversar, incentivar a denúncia, incentivar que as pessoas aprendam a cultivar a paz, a cultivar a fraternidade, a ter uma cultura de paz. Essa é a questão. Conscientizar realmente as pessoas de que amar é bom para o próximo. É o necessário. E fazer o melhor por ele. É o necessário. Ivan, muito obrigado. Esse é um tema que a gente podia ficar aqui discutindo por horas. Porque realmente é um tema, hoje, muito, infelizmente, né? Um tema que está aí nos preocupando e muito, em todo o mundo. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. A gente fica preocupado com esse tema. A violência não é brincadeira, não. Agora, ainda bem que vocês escolheram esse tema. Vamos conscientizar, sim, as pessoas para que a gente possa mudar esse quadro. Sim, sim. Muito obrigado. Viva. O tema é oportuno. Nós acompanhamos muito a questão da violência, por exemplo, durante o Carnaval no Rio de Janeiro. Enquanto o povo sofria as violências, os nossos governantes para a Europa ou... Pois é. Não estavam nem aí. Não estavam nem aí fugindo. Infelizmente. E hoje o governo federal decretou intervenção no Rio de Janeiro. Quer dizer, pelo menos a gente espera que solucione um pouco essas questões dentro daquele estado que sofre tanto. Verdade. Ivan, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu agradeço. Valeu. Falamos com o Ivan Longini, gente, sobre o tema da campanha da Fraternidade 2018, que é a violência. Bom, estou terminando aqui o programa. O pensamento de hoje é de uma grande pessoa. Madre Maria Tereza de Calcutá. Certo dia ela disse assim, o dia mais belo. Ela falou, hoje. A coisa mais fácil, errar. A pior derrota, o desânimo. Melhores professores, as crianças. A rota mais rápida, o caminho certo. E a mais bela de todas as coisas. E ela disse, o amor. Foi o que nós falamos aqui no programa até agora com o Ivan, né? De amar as pessoas, de amar o próximo. Gente, o Bem na Hora vai ficando por aqui. Que todos tenham um lindo final de semana. Semana que vem estou aqui com mais histórias bonitas como a do seu machiste de hoje, né? Atitudes do bem e te fazendo o bem, que é o principal. Um beijão. Fique com Deus. Vem aí o SBT Interior. Hoje com a Jéssica, que já está aqui para apresentar o programa, né, querida? Que bom. Está toda linda aqui para apresentar o programa. E depois, Amira Filizola com o SBT Você. Bom final de semana para todos. Bom dia. Com carinho e proteção. Não mais verão.